Imagina que existe uma lei autorizando as pessoas a roubarem. É, cara, imagina, qualquer cidadão poderia entrar numa loja, pegar o que quisesse e simplesmente sair sem pagar. Os funcionários na loja não podem fazer nada e até os policiais não podem fazer nada. Afinal, aquele comportamento seria autorizado pelo governo. Eu sei, cara, isso é meio bizarro, igual eu de chapinha, mas é algo que tá acontecendo já faz um tempo aí na Califórnia. Olha só esses vídeos, cara. As pessoas chegam, roubam, pegam suas coisas e ninguém faz nada. E no final do dia o bandido aí tem o seu iPhone 15 novinho e leva pra sua casa. Mas será que realmente existe uma lei que permite as pessoas a roubarem na Califórnia? Como e por que aprovaram essa lei? Bom, meu nome é Elias Atimiraki e esse é mais um vídeo importante. Mas antes de falar de uma lei controversa na Califórnia, vamos falar de uma coisa que é de lei aqui, que eu uso todo dia, que é as minhas roupas da Insider. Insider é essa marca de roupas maravilhosas que produz roupas tecnológicas que, cara, se encaixam no seu corpo, tipo, como uma luva. Essa aqui, por exemplo, que eu estou usando é a Tech T-Shirt. Ela não desbota, ela é muito bom pra qualquer clima que você tá, se tá muito quente ou se tá muito frio, ela cabe muito bem em você. E também qualquer ocasião, cara, aqui ó, tipo, não tem nenhuma logo, não tem nada que tal, eu gosto de uma parada mais minimalista. E isso aqui, cara, se encaixa perfeito. Muito bom pra lavar, é muito confortável de usar. E a Insider não tem só camisas, mas também tem cuecas, que são muito boas cuecas, tem shorts, tem moletons muito bons pra homem, pra mulher, e é pra qualquer tipo de situação. Se você pensar, cara, se você usa uma roupa pra passear na rua, outra roupa pra ir pra escola e outra roupa pra ir pra ficar em casa, cara, a Insider pode juntar essas três roupas em uma só, e você vai ficar estiloso em qualquer uma dessas três ocasiões. Bom, pra conferir os produtos da Insider é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo aqui, e usar o meu cupom ELIESER12, que você ainda vai poder ter 12% de desconto em qualquer produto da Insider. Ou seja, o negócio fica melhor ainda. Então, eu uso e recomendo muito a Insider. Eu só recomendo o que eu uso, e muito obrigado, Insider, por estar conosco neste vídeo. A lei que eu tô falando se chama Proposta 47, ou Proposition 47. E ela foi aprovada em uma votação no ano de 2014, ou seja, ela completa 10 anos esse ano. E de tempos em tempos, ela gera uma polêmica, ainda mais agora que é ano de eleições nos Estados Unidos. Sobre as polêmicas, houve uma em 2022, quando o parlamentar do Partido Republicano deu uma entrevista ao canal Fox News propondo acabar com essa lei. Com bastante ironia, Kevin Kiley disse, Mas o que que é essa lei tão controversa? Porque seria bizarro uma lei que te deixa roubar, cara. Já que as leis estão aí pra justamente deixar a sociedade mais organizada. Bom, a Proposta 47 basicamente diz que você pode entrar em um estabelecimento comercial com a intenção de cometer furto enquanto esse estabelecimento está aberto em horário comercial, desde que o valor da propriedade que é levada, o que tenta ser levada, não exceda a 950 dólares. Que na contação de hoje tá algo em torno aí de 5 mil reais. Basicamente, você pode chegar em uma loja, você não pode ser violento, você pode pegar ali o seu controle de Playstation, sair e você tá tranquilo. É basicamente isso, em poucas palavras. Antes dessa lei, se você roubasse tipo um iPad, você poderia levar até um ano de prisão. Mas o que a Proposta 47 fez foi classificar esses crimes de outra maneira. Então, você não leva mais essa punição tão severa como é um ano de prisão. O que acontece hoje em dia é que se você for pego roubando água ali de 950 dólares, você passa ali uma hora na prisão ou às vezes nem mesmo é preso. É, cara, é isso que tá acontecendo lá na Califórnia hoje em dia. Essa mudança de definição fez toda a diferença. Porque o novo conceito de shoplifting não é considerado crime, e sim uma contravenção. Resumindo, roubar não passou a ser permitido na Califórnia. Mas roubar algo com valor menor de 950 dólares em horário comercial, sem violência, agora, em vez de ser crime, é nada mais do que uma contravenção. Com uma pena bem mais de boa do que existia antigamente. Essa nova regra também abrange quem é flagrado portando pequenas quantidades de dorgas. E quando essa lei foi criada, o objetivo era apenas um, diminuir a população carcerária da Califórnia. Na época, esse era um problema grave no estado. Em três décadas, a população de presos havia crescido assustadora em 600%, chegando à marca de 170 mil pessoas atrás das grazes. Para você ter uma ideia, isso era equivalente a 0,5% da população do estado. Em outras palavras, uma cada 200 californianos era um presidiário. E isso é meio ruim para a economia, porque se você imaginar, um presidiário custa muito para o governo. Porque o cara não gera economia lá dentro, e ele só gera gastos para o governo. A situação lá na Califórnia era tão grave, que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que o governo da Califórnia desse um jeito aí para libertar esses milhares de presos. E foi aí que surgiu a ideia da Proposta 47. De lá para cá, mais de 33 mil pessoas já deixaram cadeia graças a essa lei. E o número de novas prisões também despencou. O levantamento mostra que em 2013, um ano antes dessa lei ser aprovada, aproximadamente 15% dos casos de roubo levavam à prisão. Cerca de uma década depois, esse número caiu para pouco mais de 6%. Ou seja, em quase 95% dos casos reportados de roubo, ninguém acaba preso. Bom, isso é óbvio, porque se você entrar numa loja hoje em dia na Califórnia, pegar algo em menos de 950 dólares, a polícia nem vai se incomodar em ir atrás de você. Então, logo, você não será preso. Um dos autores da Proposta 47, Michael Romano, presidente do Comitê Californiano de Revisão do Código Penal, disse que a verba economizada com a medida é investida em escolas e também em tratamentos de saúde mental. E de lá pra cá, essa verba poupada já é de mais de 800 milhões de dólares, o equivalente a quase 4 bilhões de reais, cara. Como eu falei, cara, presídio custa caro. E é um grande negócio aí pra muitos governos aí, presta atenção você, em fazer com que as pessoas sejam presas. E ainda, segundo Michael Romano, esse é um nome muito bom, não houve aumento significativo dos roubos provocados pela lei. Só que aí já é outra história. Em 2022, o jornal Los Angeles Times publicou uma pesquisa de opinião sobre a Proposta 47. E o resultado mostrou que 78% dos pesquisados acreditavam que sim, depois da Proposta 47 entrar em vigor, os crimes aumentaram na Califórnia. E aí você me pergunta, quem tá certo nessa história? As pessoas que querem que essa lei vá embora ou as pessoas que querem que essa lei fique? Aí que vem a grande surpresa. Os dois estão certos. Pra você entender melhor, dá uma olhada nesse gráfico. De fato, houve um aumento no número de roubos em 2022, na comparação com o ano anterior. Mas em 2021 e 2020, houve menos registro de crimes, por conta aí das restrições do Covid. Com a alta de 2022, na verdade, o índice estava apenas voltando aos níveis de antes da pandemia. E se a gente comparar com a época que a Proposta 47 passou a valer, não houve uma variação significativa no número de casos do chamado shoplifting. Na verdade, houve até uma queda. Em 2014, quando a lei foi aprovada, foram registrados 97 mil casos desse tipo. Em 2022, foram menos de 82 mil. Os críticos à medida alegam que essa redução dos números aconteceu porque lojistas deixaram de reportar os casos à polícia, já que o furto dos objetos deixou de ser crime. Mas essa é uma interpretação errada da lei. Porque, apesar de não ser crime, ainda é uma contravenção. E o autor pode sim sofrer uma punição ou uma multa. Mesmo que essa multa aí seja só uma hora na prisão. Mas nada é simples, cara. Porque eu estava assistindo esse vídeo sobre a Proposta 47 e esse cara defendeu essa proposta de um jeito muito interessante. Olha só. Ele falou que 80 milhões de americanos, ou estadunidenses, vivem com registro criminal. Tipo, uma parada bizarra, porque são pouco mais de 300 milhões lá e 80 milhões vivem com registro criminal é muita coisa. E ter um registro criminal lá quer dizer que você pode ser negado em trabalhos, educação, serviços sociais e até votar. E isso não afeta só eles, mas a família também. O que, bom, com certeza é algo muito ruim. Porque se você, o seu pai, por exemplo, tiver um registro criminal e ele não puder, tipo, conseguir trabalho, você que é filho dele vai ter um pai desempregado que não traz muito dinheiro pra sua casa. Os políticos que estão querendo acabar com a Proposta 47 dizem que ela é pra trazer mais segurança pra sociedade. Mas, segundo as palavras desse cara do vídeo, ele falou Como pode ter segurança nos Estados Unidos se 80 milhões de americanos não tem uma chance justa de estarem na sociedade? Bom, o que é verdade. Com a Proposta 47, a pessoa pode zerar os registros criminais e ter mais direitos, como uma segunda chance pra quem fez crimes no passado. Só que a Proposta 47 também tá deixando as pessoas com mais sensação de insegurança. Agora que os bandidos tenham um free pass pra roubar qualquer coisa até os 150 dólares, eles vão se sentir mais à vontade pra roubar mais. Por isso que eu falo, cara, os dois estão certos, ou então os dois estão errados. Os caras fizeram uma lei com boas intenções, sim, porque esse dinheiro que é economizado com prisões está indo de volta ali pras pessoas através de educação e, tipo, coisas boas pra sociedade. Só que essa lei também deixa o local mais perigoso. Mesmo que a gente viu pelos gráficos aí, tipo, meio que não parece que tá tão perigoso pelos gráficos, mas as pessoas em si estão se sentindo mais inseguras, ainda mais donos de estabelecimentos. Cara, é uma parada aqui, ó. É complicado. Mas, igual eu falei, toda história tem dois lados. Me fala aí o que vocês acham nos comentários e não esqueça de acessar o site da Insider que está aqui na descrição desse vídeo. Até mais!